Você estava me chamando, Gareth? Ah, sim. Depois que você me ajudou com a pena de fio em poções, achei que seria a pessoa certa para me ajudar. Sabe, eu tive uma ideia para uma bebida inspirada nas delícias gasosas, mas falta um ingrediente essencial. Onde você arranja tempo para isso e para as tarefas? Eu tenho tempo para as duas coisas. Faço isso há anos. Então, acho que o ingrediente essencial das delícias gasosas são ferrões de giragira desidratados. Soube que tem um estoque deles no porão da dedos de mel. Eu mesmo iria, mas a minha tia Matilda está de olho em mim. Acha que eu preciso me concentrar na aula de poções por uns tempos, não nas minhas misturas. Eu quero que você siga uma passagem secreta até o porão da dedos de mel e pegue alguns ferrões de giragira desidratados para mim. Claro. Nunca se sabe quando vamos precisar de uma saída rápida do castelo. Perfeito. Obrigado. Mas fique sabendo que não é tão rápida. É a parte secreta que ajuda. A passagem está escondida atrás da estátua da bruxa de um olho só no corredor do terceiro andar. É só tocar com a varinha e dizer, descende um. Ninguém pode comprar os ferrões de giragira desidratados para você? Não estão à venda. E nunca se sabe quando o porão vai estar trancado. Então, o caminho seguro para entrar e sair é por uma passagem secreta. Você está me pedindo para roubar uma loja? Nossa! Parece até que eu pedi para você roubar Gringotts. A dedos de mel tem de sobra e eu só preciso de alguns. É um ingrediente de doces. Não vai fazer falta. Acredite! Vou ver o que eu posso fazer, Garrett. Tá bom. Se você me ajudar, será a primeira pessoa a provar minha mais nova mistura. Vou tentar convencer o Amity a me ajudar com a lição de poções. Quem sabe minha tia me dá uma trégua. Tenho que pegar os ferrões de giragira desidratados para o Garrett terminar a última mistura. Não deve ser difícil achar uma estátua de bruxa de um olho só. Não deve ser difícil achar uma estátua de um olho só. Não deve ser difícil achar uma estátua de um olho só. Não deve ser difícil achar uma estátua de um olho só. Parece que essa é a estátua certa. Qual é mesmo a senha? Descendium. 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 Um elevador. Posso usar pra descer, mas parece quebrado. Repare. Acho que isso deve resolver. Vamos lá. Esse castelo sempre tem uma surpresa nova. Com o frango. Acabei me perdendo. Como eu vou sair daqui? Acre. 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 Preciso passar por isso. Engage um Leviosa! Repai-o! Accio! Há que nacho? Vem. Descubri. Nenho. Está Kio! Obrigado. 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 Com freco! Só falta um para eu conseguir. Preparo. Levioso! Tem alguma coisa bloqueando aquela plataforma. Devonto! Descendo! Levioso! Ah, consegui. Que cheiro gostoso. Essa deve ser a saída. Tenho que achar um jeito de abrir aquele portão. Com freco! Que cheiro gostoso. Devo estar perto da Dedos de Mel. Que que? Porra! Legenda Adriana Zanotto 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 Olá de novo, conseguiu ir a dedos de mel? Oi Garrett, trouxe os ferrões desidratados de gira-gira É sério? Incrível Foi um prazer, pode pegar Isso é brilhante, não vejo a hora de começar Obrigado de novo, eu te aviso assim que preparar minha primeira cerveja de delícias gasosas E aí O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto